Aí, a música tem o ar triste, mas a mensagem é libertadora Esse som é pra você que se dedica, independente daquilo que você faz Só você conhece seus limites, mesmo que esteja remando contra a maré Quem não rema pro destino, tá fazendo peso na canoa Pula, sai fora, ou vai ficar sustentando parasitas Eu já sustentei, me adivinha, tomei um banho da ingratidão Há pessoas que querem que você faça por elas, caso não, você é um egoísta Não importa quantas vezes você ajudou, o traidor só enfatiza o que você errou A traição é a faca cega que perfura as costas, vê se gira, afunda porque não vai ter volta Não vou pôr em risco a minha plena paz, por uma desconfiança eternizada Não dá a mais fingir que nada entre nós aconteceu Do meu prato, comeu, do meu copo, bebeu Agora com a cara de cachorro maga Põe o rabo entre as pernas e vai, sai voado Eu prefiro estar em guerra com o inimigo declarado Do que ser atingido pelo inesperado Tamo junto, meu chegado, nós somos variado Olha a cova aí do lado, moço, você tá enterrado Fulano tem dinheiro, mas não tem seu brilho Seu talento, seu carisma, tira o sono do inimigo Prossigo o meu caminho, escolha o seu lado Boa sorte pra você, foi bom aprendizado Hoje sofriu e calculista um coração de gelo que desacredita De tudo e todo, seja lá quem for O tempo mostra quem são os verdadeiros Hoje sofriu e calculista um coração de gelo que desacredita De tudo e todo, seja lá quem for O tempo mostra quem são os verdadeiros O tempo passa é necessário você perdoar Quem é feliz acumulando ódio e mágoa É complicado, eu sei, eu já me precipitei Até quem não merecia, eu também descontei Eu não sou antissocial, quem dera o rei do lero É que o silêncio vale ouro na batalha do ego O rap foi meu livro e aprendo a cada ano Uma ovelha que estuda, mas negra fica, mano Se dedicando e persistindo você chega lá Não se permita desistir, não se permita afundar O que define o que somos é como levantamos Se não matou cicatriza, rumo a novos planos Não deixe as más pessoas mais te estragar Seu tempo é valioso, veja bem com quem gastar Um coração gelado pode esquecer o mal Mas a lição que aprendeu vai levar até o final Hoje sou frio e cálculo listo Coração de gelo que desacredita De tudo e todo, seja lá quem for O tempo mostra quem são os verdadeiros Hoje sou frio e cálculo listo Coração de gelo que desacredita De tudo e todo, seja lá quem for O tempo mostra quem são os verdadeiros Oh, 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 oh Amém. Amém.